Olá pessoal, é Herbert Hoffman, meu nome é Herbert Hoffman, não é Herbert Steinberg. Tem gente usando o meu nome por aí, oferecendo uma consultoria, então é muito cuidado, tem mostrado um equipamento, uma máquina, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe se funciona, se não funciona, e tem no final do texto usado o nome Herbert Steinberg. Eu estou achando esquisito, porque tem muita gente me procurando, achando que sou eu que estou oferecendo esse produto, e não sou eu. Ele força você a comprar uma consultoria, até mais barata do que a minha, R$750,00, a minha R$800,00, mas a pessoa tem que comprar, para comprar a máquina tem que pagar a consultoria para ele. Cuidado gente, tem muita gente mal intencionada no mercado, eu respeito o meu nome.